Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Vídeo de hoje, você aí que fala Carol, não sei investir no exterior. Carol, devo investir no exterior. Nós viemos te ensinar um passo a passo pra você começar a investir no exterior. Mas antes, comenta aqui embaixo comigo. Você aí, já investe no exterior? Já tá anularizando a sua carteira? Comenta aqui embaixo comigo. E, Catochinho Menino de Ouro, estamos de olho aberto, vai ter sorteio do meu livro. Coloca aí, rumo à riqueza, por quê? Porque eu quero que você estude, que você fique gigante e saiba investir. Certo, Menino de Ouro? Vamos investir! Bora, Brasil! Antes de falar como você deve investir no exterior, o que eu quero te mostrar? Porque eu sempre falo, meu amor, que você tem que diversificar a sua carteira, investir tanto no Brasil, investir lá fora. Mas antes, eu quero mostrar pra vocês esse gráfico que mostra, e coloca pra mim na tela, por favor, Menino de Ouro. Olha só o que a gente vê aí. A gente tá vendo a cotação histórica do dólar versus o real até hoje. O que a gente vê? É que o dólar, ele sempre será mais valorizado do que o real. E por isso, volta pra mim. E por isso, eu falei pra vocês. Abaixo de 5, dólar é compra. Não tem jeito, pessoal. Carol, eu não sei o dólar, vou esperar cair, vai baixar pra 4,50, 4... Não dá pra acertar o preço do dólar. Baixou 5, agradece, né, Catochi? Agradece porque, olha, pessoal, estamos vivendo em instabilidade aí. Quem aproveitou a queda, Catochi? Sabe o que aconteceu? O quê? Se deu bem. É pra ver se você tá esperto, esperto aí no vídeo. Se deu bem. Agora, outro motivo pra você investir em dólar. Pessoal, é o risco. Risco que a gente vive aqui no Brasil. A política, às vezes, dá probleminha, né, Catochi? A gente vê praticamente um ringue de um lado um, de um lado outro. E a gente vê o que é risco. Os investidores olham pro Brasil, às vezes, falando, opa, como é que vai ficar isso? Então, é loucura você deixar todo o seu patrimônio em real, todo o seu patrimônio só no Brasil. Carol, mas eu não vou investir mais no Brasil. Não, você tem que diversificar a sua carteira. Outro ponto é o tamanho da Bolsa Americana. Quantos ativos a gente tem lá fora e aqui no Brasil? Dá uma olhada nessa figura que a gente trouxe pra vocês. Olha aí. O que a gente vê? Olha o tamanho do mercado americano em relação ao mundo todo. E olha o tamanho do Brasil, apenas 1,34%. Se você não está investindo no exterior, você está perdendo uma belíssima oportunidade de estar exposto, exposta às grandes empresas do mundo, Catochi. Grandes ativos do mundo. E olha pra mim, não é impossível. Eu vou te ensinar agora um passo a passo. Então, não me enrola, não inventa desculpas, certo? Tá na hora de começar a dolarizar sua carteira. Agora, vamos devagar, meu amor. Por quê? Tem gente que fala, Carol, eu não sei como começar. E não tem problema, a gente está aqui pra isso. Primeiro passo pra você investir no exterior, e você vai começar, é abrir uma conta numa corretora norte-americana. Não dá mais pra me dar desculpa, eu invisto pela Avenue. Pessoal, a Avenue tem plataforma em português, a taxa é zero, você investe com pouco, não é com muito, com 10 dólares você começa a investir. E não tem desculpa, né, Catochi? Ah, não sei falar inglês. A Avenue facilitou pra você, trouxe tudo em português. Faz um favor, menino de ouro, já deixa aqui na descrição do vídeo o link. Vai lá no link, sem desculpa, sem preguiça e sem moleza. Já abre a sua conta, já ativa, já começa a olhar pras empresas. Quem não quer ser sócio do Google? Né? Quem não quer ser sócio da Microsoft? Quem não quer ser sócio da Coca-Cola? Quem não quer ser sócio... Tem tanta empresa boa que você não vai ficar de fora, tá, gente? Então esse é o primeiro passo. Carol, mas tem um imposto aí de 40% de herança. Esse imposto quando alguém, né, infelizmente pode vir a falecer. Você será esperto, esperto. Eu tenho uma dica aqui de ouro. Na hora que você for abrir a sua conta, você vai abrir uma conta conjunta. Pode ser com irmão, irmã... O meu tá no meu irmão, né? Espero que não aconteça nada, né, Catochi? Pode ser do seu marido, esposa, enfim. Você vai colocar lá uma conta conjunta. Segundo passo é... Faz um PIX, meu amor, da sua conta. Não sei em qual banco você tá, banco digital, enfim. Faz lá um PIX, transfere para a Avenue, tá certo? Você coloca lá, tá pra investir a partir de 30 reais, mais ou menos, exterior. Com 5 dólares, você investe no exterior. Então você faz um PIX do seu banco aqui no Brasil para a corretora lá norte-americana e com 30 reais, você coloca lá, a Avenue faz o câmbio para você e você pode começar a investir. Terceiro passo, Carol, mas aonde eu devo investir? Eu, Carol, não é uma recomendação de compra. Sugiro que você olhe os ETFs. O que é ETF aqui no Brasil? Eu vou parar aqui só para explicar porque eu sei que tem gente que não sabe. É um fundo de investimento com várias ações ali que já são escolhidas para ter uma rentabilidade acompanhando um índice, que no caso aqui é o índice Ibovespa. Então você pode investir nos Estados Unidos, tem ETFs lá que pagam dividendos em dólares, ok? Em dólares e que são ETFs diversificados, meu amor. Se você vai começar, eu sugiro que você olhe aí bons ETFs. E lembrando que esses ETFs também lá fora, ETFs, ETFs, do jeito que você quiser. Aqui quem manda é você. Tem baixa taxa de administração. E dividendos... Catoche, põe de novo, dividendos em dólares. Coisa maravilhosa de receber, não é não? Onde que é? Cai no dólar. Cai no dólar. Pode cair, cai, cai com força. E agora eu vou mostrar o quê? A prática. Porque é importante que você saiba, a gente está aqui para te mostrar. Então, vamos mostrar comprando um ETF para você entender como que é, como que funciona na corretora aí na Avenue. Então vamos lá. Você acabou de abrir a sua conta, né? Você foi no link, abriu a conta na corretora Avenue. E aí você vai fazer o quê? O primeiro passo que eu falei. Fez o Pix ou transferiu, enfim, no seu banco. A corretora Avenue é igual um banco. Ela tem agência, ela tem, enfim, a conta. Você vem aqui e olha só. Que maravilha. Você vem em câmbio. Por quê? Você fez em reais. Então você precisa fazer em dólar. Precisa fazer o câmbio para dólares. Se você colocar agora, Carol, eu quero comprar agora, você vai vir aqui em instantâneo. Não, Carol, eu vou comprar, mas eu não sei se eu vou investir hoje, eu vou deixar dólar lá. Posso? Pode. Normalmente o dólar fica um pouco mais barato. Você vai colocar aqui exatamente o valor que você tem, meu amor. Então vamos supor que você vai lá colocar 150 reais. Certo? Coloquei 150 reais, aí faço o câmbio, aparece o valor exatamente, né? E venho agora em investimentos, né? E você vai colocar em home broker, assim como você faz no Brasil. Coloco aqui em buscar ativo. Vamos supor que você vai comprar o ETF VU. Coloca o nome VU. Opa! Já vai aparecer, tá bem aqui o ETF. Clica no sinalzinho e vai agora aprender a comprar. Olha lá, já apareceu uma tela grande com o ETF VU. Mostra tudo, quanto que tá caro, mas tá aqui um valor de dólar, meu Deus, 396,19. Calma, você pode comprar frações, né menino de ouro? Sim. Investir com o dinheiro que você tem. E é pra começar. Vamos colocar aqui. Você vai vir aqui em compra, pessoal. Ah, Carol, quero vender. Tá aqui, quero comprar. É igualzinho uma corretora aqui no Brasil. Compra. Você vai colocar o valor estimado, em dólar está aqui, a quantidade, e vai apertar em comprar. É exatamente isso, né menino de ouro? Sim. Oh, yeah. Oh, yeah. Então é isso, meu amor. Você viu como não é tão difícil, como é simples, como dá pra começar com pouco dinheiro. E vamos deixar aqui pra vocês um card com os ETFs que eu gosto de investir no exterior. pra que você estude, pra que você comece de vez. Tá bom, meu amor? Espero que tenha te ajudado. Comenta aqui comigo no vídeo. Se tiver dúvidas, eu tô aqui pra vocês. Certo, menininho de ouro? Por hoje é só? Por hoje é só. Vê, sei lá que eu não vou investir já. Já foi? Tô indo. Então é isso, o assunto hoje foi importante. Comece a investir e se você tem alguma dúvida, meu amor, coloca aqui embaixo no vídeo que eu tô aqui pra te ajudar. Tá bom? Um beijo de luz, eu sempre falo. Vou ao Brasil, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.